No vídeo de hoje, vamos ver mais momentos que só acontecem no nosso futebol. Partida nos acréscimos, o time tá ganhando, então o goleiro vai lá e segura a bola. Eis que o zagueiro resolve cumprimentar o goleiro pela defesa, dando uns tapas dentro da área. O árbitro viu e marcou o pênalti. Pra piorar, teve gol do time adversário e a partida que estava praticamente ganha terminou empatada. Mas um pênalti que deu o que falar, aconteceu no campeonato paranaense. O goleiro fez a defesa, mas o zagueiro acabou fazendo gol contra. Quem também errou o timing foi o craque Neto. Esse é o melhor jogo do Corinthians pra mim, nos primeiros 20 minutos. Olha como ele deixa, tá vendo? Lá vem São Paulo, Caleri, sai o cara a cara, atenção, bateu! É bola na rede! Gol! Outro momento que o Neto se deu mal, foi quando ele tentou zoar essa jornalista. Fala pro seu pai parar de dançar lá em Campinas, que ele dançou muito na festa de sábado, viu? É, ele conheceu a sua mulher. É... Não, não, não. Não, 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 né? Ele estava acompanhado. Não, né? Sempre tem aquele torcedor que rouba a cena. Já essa torcedora chegou a deixar o narrador sem jeito. A última rodada marca Bahia e Fluminense em Salvador. Com o empate... Com o empate... Com o resultado... É claro que eu tô rindo da comemoração da menina, né? E quando não é no estádio, a torcida chama atenção com as suas mensagens. Mais uma mensagem aqui do Twitter, ó. Fala, Rainan! Dioguinho! Tô aqui diretamente da casa... Não, não, não é verdade, senhor. Tô diretamente da casa do amante da minha esposa, vim pegar os dois no flagra, mas quando invadi, percebi que ele tosse pro esquadrão. Tamo aqui os três assistindo o jogo do Bahia. Isso aqui é... É... Isso aqui é brincadeira, né? É brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Isso quando não é o narrador que tá tendo um momento existencial ao vivo. E aí o responsável pelo fenômeno, né? Se não fosse ele... O Hendrick não teria nascido. E aí, amigo... Real Madrid não teria comprado. E aí vai. O pai do Hendrick é a maior gente boa, pô. Bom mesmo, é quando a propaganda é bem feita. Gol, o carro oficial da seleção brasileira. Saiu errado o time do Coritiba, Lucas, por cobertura pro gol! Quando o jogo não tá lá essas coisas, às vezes é melhor falar de outro assunto. Meio difícil a gente ficar falando em marcha, né? Porque tem muito carro com câmbio automático, mas câmbio automático também tem marcha. Tem aquelas vezes que é melhor nem comentar. O led, o bigode do Patrick tá demais, hein? Esse é um jogador que finaliza muito e ainda não finalizou no jogo, Patrick. Em outros momentos, o comentarista pode acabar falando até demais. Não é a melhor chance do Atlético no segundo tempo. Tardelli! Com dois Patriques em campo, só faltava mesmo um Bob Esponja. Pro Patrick, Paulinho. Aí o Patrick do galo. Tem um Patrick de um lado, um Patrick do outro. Como diria o Bob Esponja, Patrick, Patrick. Quando não avisaram pro jornalista que ele ia aparecer na imagem. Aconteceu isso aí. Eu tava até falando com a Day mais cedo. Uma coisa que foi bem legal, quando os atletas subiram pro campo aqui, principalmente os do time de fora, né? Começaram a tirar foto aqui. Porque talvez é a primeira vez que eles jogam num palco desse tamanho, sabe? É o que eles tão fazendo pela primeira vez. A produção do EsporteV colocou a escalação errada do Real Potosi da Bolívia. E o pior é que o narrador nem percebeu. Vamos aproveitar pra confirmar o time do Real Potosi. Real Potosi vem com o Darcy no gol com a número 1. Fred 2, André 3, Bill 4, Léo Gonçalves 6, Elton 5. André Gomes 8. O Alassane com a número 8. Glauber com a 10. O Marciano 7, o Jackson com a número 9. O técnico é o Dário Lourenço. É sempre bom ficar ligado no que tá acontecendo em campo, porque senão pode acontecer isso. Tem torcedor que não perdoa nem o treinador. O seu like aí na transmissão pra mostrar pro meu diretor que a gente consegue. Você não vai nem pra Libertadores, Thiago. E? Com esse time aí tu vai cair antes da Libertadores aí, Thiago. Que isso, rapaz. É muito, muito, Thiago. E nem a roupa do técnico é ignorada. Levou! Levou a minha calça pro DT de Marcos, Thiago. Thiago. Vamos pela calça, ele, pô. Se já sobra pro treinador, imagina pro jogador do time adversário. Ok, filho da p***. Tu nunca vai sair nessa meta. Filho da p***, não, loucão. Pra cobrança da... Calma, torcedor. Tem jogador que abusa da malandragem. O Nova Iguaçu com alegria. Ele colocou a bola completamente fora ali. Rapaz! O quarto de círculo, impressionante, né? Já esse zagueiro tá querendo virar goleiro. Bola esquisita. O árbitro... Lão no braço, de defesa. Espalma, Romerson! Aí você poderia narrar dessa forma. Pênalti, até o árbitro ficou assustado, achou estranho. Já o filho do Everton Ribeiro foi pra cima do mascote da Federação Baiana. Olha o Totói falando aí, ó. Com o Curió. É uma sensação esse Curió, rapaz. Que acerto da Federação Baiana de Futebol. O filho do Renato Augusto também roubou a cena na coletiva. Na Copinha, esse jogador chamou a atenção com suas duas cobranças de pênalti. E aí vai o camisa 18, o Pedro Henrique, já tá autorizado a cobrança. Ele vem com a perna direita, ele bate. Não, não tá autorizado ainda, né? Ele perdeu, mas o árbitro acho que não tinha autorizado ainda. Se precipitou aí o camisa 18 pra alegria da galera, mas não valeu a cobrança. Foi muito mal na cobrança. Agora sim tá autorizado. Tem Pedro Henrique, pé direito, bateu e perdeu de novo! Outro momento que passou dos limites, aconteceu quando o Davidson foi cobrar esse pênalti. Já posicionado. O que vai fazer o Davidson, né? O Davidson tem sempre que surpreender. Parecia que ele tava autorizado, não tava autorizado. Foi ali, deu uma voltinha. Davidson sendo o Davidson. No centro do gol, o Rafael. Já autorizado o Davidson. Ele na bola, pé esquerdo, na trave! Também teve o dia que o jogo foi adiado por causa da chuva. E aí o Davidson quis aparecer. Temos uma publicação aqui no Dutrinha que acabou repercutindo. É claro que a Secretaria de Esporte e Lazer de Cuiabá, a Prefeitura Municipal... Olha o Davidson! Olha o Davidson nadando aqui no gramado do Dutrinha. Já esse jogador acabou exagerando na comemoração do gol. Semifinal, Maricá e Sampaio Correia de Saquarema. Quem ganhar vai para a final. 49 minutos do segundo tempo. Falta na entrada da área. Tensão para todos os lados. Emerson vai pra bola e faz um baita golaço. Vai, Emerson! Comemora! Botou o time na final. Mostra todo o seu talento. Ô, Emerson, não é assim também, né? Tá mostrando tudo mesmo, rapaz. As imagens não me deixam mentir. Ele abaixou o calção. E sim, mostrou as nádegas. Claro, né? Foi expulso depois desse atentado. Outro momento que deu o que falar foi quando o Brasiliense se classificou na Copa Verde após vencer nos pênaltis. Na hora da comemoração, teve jogador se empolgando até demais. Já o Rossi foi expulso por causa de um toque por trás. Ô, João! Vem o Aguirre. Fala, Caetano! E além da Libertadores, olha, pitou vermelho ali. Vamos ver porquê, Caetano. Olha aqui. Ô, João! Que desagradável, hein? Olha a reação desse treinador com um atacante que tava infernizando sua defesa. Quando a p*** desse satanás pegar na bola, será que dá pra dobrar dois? Falei, dobra dois! É, sobe som, aí botou pro galego, né? O Corinthians feminino esmanjou criatividade na hora de comemorar o título. No Grenal, já teve briga até no cara ou coroa. Já no intervalo do jogo, aproveitaram para dar uma reforçada na linha do gol. O garoto tá passando, é cal, né? É cal que passa aí. Olha aí, ó. Tá dando aquele reforço na linha. Isso é estadual, pô. Isso é raiz, Ana Thaís Matos. Olha aí, ó. Isso, Danda. No Tocantins, Edno, ex-jogador do Corinthians e agora técnico, não estava satisfeito com o desempenho da sua equipe, o Bela Vista, e resolveu entrar em campo. O presidente do time também joga pela equipe e atuou junto com o treinador. Apesar de contar com a presença do técnico e do presidente no gramado, o Bela Vista acabou sendo derrotado por 1 a 0. Mas um lance inusitado aconteceu quando os jogadores do Cruzeiro tentaram enganar o juiz. O jogador fez a falta, já tinha um cartão amarelo, ia receber o segundo e seria expulso. Então, eles trocaram o jogador caído no campo por um outro parecido. Tem time que faz gol sem nem tocar na bola, olha isso. Esse lance do Yuri Alberto também chamou a atenção. O Jair ficou tão revoltado com sua expulsão que chutou o microfone. Na hora da foto, teve o jogador perdendo o equilíbrio. Quem também perdeu o equilíbrio foi o atacante Enner Valencia. Já esse aí arrumou um jeito de ganhar tempo. Inter que venceu a Avenida por 1 a 0 no Beira Rio, depois empatou com o São Luís 0 a 0 fora e vem de colhada. Enquanto uns querem ganhar tempo, esse aí perdeu o tempo de bola. O Joinville com a bola no ataque não tinha ninguém na área. Vacilou agora o Thiago Gonçalves. Já esse jogador não quis se complicar. Quer mandar um beijo pra alguém? Não, obrigado. Tá certo, valeu. Sem recado. Outro momento pra lá de marcante do futebol brasileiro foi quando esse jogador conseguiu ser expulso com 10 segundos. O Daniel Alves começou a fazer graça, virando a cara na hora de dar os passes. E aí, o Yuri Alberto resolveu devolver a provocação na hora do gol. O goleiro Fábio Ramp viveu um dia de estrela na Série C. Primeiro, ele começou fazendo um golaço numa cobrança de falta. Depois, já quase no final do jogo, ele ainda defendeu um pênalti. Uma partida inesquecível pra ele. Mas o momento que chamou a atenção foi quando o Renato Gaúcho atrapalhou a cobrança de um lateral. Quem também já atrapalhou a cobrança de um lateral foi o Mano Menezes. Já o técnico Antônio Oliveira respondeu às críticas da torcida com bastante ironia. E na descida ali, muita gente protestando contra você, você desceu agitando os braços. Estavam a protestar? Estavam a protestar contra mim? Estavam. Ah, não vi. Não. Não, eu vi. Eu pensava que eles estavam a gritar por mim. Não, eles estavam gritando fora português. Ah, era pra fora pra ir embora pra hosteária. Tá. No campeonato gaúcho, a ambulância atolou. É, o barro ali, né, a chuva inesperada, mas ainda bem que tem uma outra colocada, chegou, né, logo depois desse momento. É uma imagem curiosa aí de estadual. Ó, ficou ruim a coisa. Vai tentando colocar uma madeira ali pra ajudar, né, é o que normalmente se tenta fazer, mas ela atolou por ali. Que bom que tem uma ambulância à disposição, é isso que é importante. Mas a imagem é bastante curiosa nesse portão da Montanha dos Vinhedos. Já o mascote do Atlético Mineiro acabou com o mosquito da dengue. Nesses tempos de chuva, todo cuidado com a dengue é pouco. Por isso, pra se precaver, te indico chamar o galo doido. Não vai sobrar um mosquito pra transmitir a doença. Olha o galo doido. Pra receber, né, que coisa, né? É penilongo, muriçoca, essas coisas que a gente nunca ligava. Hoje em dia você não sabe se é amigo ou inimigo. Então, por via das dúvidas, já dá um tapa no peito. No Campeonato Paraibano, fizeram uma lei que proibia os palavrões no estádio. Olha só. Nas arquibancadas dos estádios de futebol da Paraíba, não se fala de outra coisa. É a lei pimenta na boca. O palavrão está proibido. Às vezes dá vontade de mandar o arco pra aquele canto, aí é normal, faz parte. A gente vem aqui pra desabafar. Então, acho que é complicado uma situação dessa, né? A novidade está no regulamento do Campeonato Estadual, que proíbe atos violentos, gestos obscenos e nomes feios. Não basta só segurança no estádio. É necessário também que o estádio seja um ambiente saudável à família paraibana, à família brasileira como um todo. Dona Maria José, 75 anos, torcedora símbolo do Botafogo da Paraíba, receia não controlar a boca. E não para por aí. No vídeo que está passando na sua tela, você pode conferir mais momentos absurdos do futebol brasileiro. Clica aí e assista agora.